A família real britânica forjou a morte de duas pessoas da realeza. E se eles acabaram, forjando a morte da rainha Elizabeth também. Nerissa e Catherine Bowes, filha do conde Joe Bowes Leon, que era o tio da rainha Elizabeth. Ou seja, as duas eram primas da rainha Elizabeth. Nerissa e Catherine eram portadoras de deficiência intelectual. Em 1941, as duas foram mandadas para um hospital psiquiátrico lá no leste da Inglaterra. E então esse hospital forjou a morte das duas. Já que elas nunca sequer receberam visitas da família real, foram abandonadas eternamente lá. A Nerissa acabou morrendo de verdade anos depois, aos 66 anos de idade, em 1986. Os funcionários do hospital que organizaram o velório disseram que nenhum membro da família real foi ao funeral. E então essa história ficou famosa em 1987, quando um jornalista resolveu pesquisar sobre essa história. Ele publicou um artigo contando a verdade por trás dessa história. Principalmente sobre terem forjado a morte delas. Depois de muita pressão da mídia, a família real se manifestou. Dizendo que de maneira alguma teria forjado a morte das meninas. E que na verdade ocorreu um erro na impressão do livro da árvore genealógica. Ainda disse que outros três parentes da rainha Elizabeth foram admitidas nesse mesmo hospital psiquiátrico, nessa mesma época. Que era a mãe das duas meninas, Nerissa e Catherine. E a mãe das duas meninas, a mãe das duas meninas, a mãe das duas meninas.